O reino animal está cheio de criaturas que produzem toxinas como forma de ataque ou defesa. É comum que algum desses animais passem completamente despercebidos por nós, até mesmo pelo fato de não terem sido registrados casos muito graves com o humano. No entanto, é sempre bom manter o estado de alerta, não acha? Pensando nisso, nós aqui do canal de curiosidades separamos abaixo os 5 animais que você não sabia que era venenoso. Então sem mais delongas, vamos para o vídeo. Número 5. Borboleta Monarca Normalmente as borboletas são criaturas realmente lindas, com suas asas coloridas e inofensivas, não é mesmo? Bem, nem sempre é assim. Algumas podem ser venenosas e um bom exemplo é a borboleta monarca, aquela laranja e preta com manchas brancas. Elas botam seus ovos apenas em plantas que produzem seiva tóxica. Dessa forma, assim que a lagarta nasce, ela se alimenta das folhas dessas plantas, fazendo com que o seu corpo seja tomado por tais toxinas e assuma o caráter venenoso. Quando atinge a fase adulta, a toxina se espalha por suas asas, indicada exatamente nas manchinhas brancas. Número 4. Pássaro Pitói O Pitói é um belo pássaro que pode ser encontrado pelas florestas da Nova Guiné. Este pássaro é um dos poucos no planeta conhecido por ser venenoso, tendo em sua pele e nas penas uma toxina extremamente venenosa, muito encontrada nas rãs. Foi descoberto recentemente e pouco se sabe sobre sua vida. Sendo diabos diurno, se alimentam de besouros, de onde consegue de alguma forma absorver o veneno e depositar em seu próprio corpo. Os nativos das ilhas onde a ave habita não a comem, pois sabem que o veneno provoca uma sensação de dormência e paralisação da boca. Pode-se saber a toxicidade conhecendo a coloração da espécie. O Pitói marrom é pouco venenoso, ao contrário do Pitói de Penacho, com suas penas vermelhas e pretas. Esse é o mais venenoso deles. Número 3 – Milípides Os milípides são aqueles bichinhos de aparência nada agradável que costumam se enrolar quando mexemos com eles, vulgarmente conhecido como piolhos de cobra. Vivem em ambientes úmidos, com pouca luminosidade e com materiais orgânicos disponíveis para sua alimentação, podendo ser carneceiros e parasitas de plantas. Relacionado com as centopéias, pode produzir algumas toxinas ou exalar um gás venenoso através de seus pequenos poros. Alguma dessas substâncias apresenta o caráter cálcicos, podendo queimar o exoesqueleto de formigas e outros insetos menores, bem como a pele de humano. Não representa um grande risco para nós, mas ainda assim é bom ter cuidado. Número 2 – Gastrópodes O arpão do gastrópode é uma modificação da rádula, um órgão nesses moluscos que agem como línguas e dentes. O arpão é oco e farpado e é ligado à ponta da rádula dentro da garganta do caracol. Quando o caracol detecta um animal próximo, vira sua boca em direção à sua presa e aponta um tubo longo e flexível para capturar. O arpão é carregado com veneno e é disparado da sua boca para a presa por uma contração muscular muito potente em questão de segundos. O veneno paralisa o peixe pequeno quase que instantaneamente. O caracol então retrai o seu arpão, puxando a presa dominada para a boca. A mordida do animal é similar a uma picada de abelha, mas as espécies maiores são responsáveis por 30 casos conhecidos de morte humana. Número 1 – Coral Há muitos tipos de corais, e algum desses tem substâncias químicas tóxicas que não são completamente pesquisadas ainda. O coral mais mortal é uma espécie chamada de palitoa, e pode matar um coelho com apenas uma micro gotinha do seu veneno. E para matar um humano, gastaria apenas um total de 4 microgramas do seu veneno. A toxina encontrada no coral é chamada de palitoxina, e é considerada um dos venenos orgânicos mais tóxicos. O sistema de envenenamento inclui pressão baixa, insuficiência respiratória, dores no peito e pulsação acelerada. A morte ocorre dentro de minutos, e o pior de tudo isso é que se você for envenenado por esse tipo de coral, ainda não existe nenhum tipo de tratamento ou antídoto. E aí, qual desses animais você achou o mais incrível e misterioso? Comente aqui embaixo e até a próxima pessoal! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Deixe seu like e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho de notificações para receber vídeos novos toda semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho